e aí e aí e aí e aí e sem delongas eu quero que vocês façam aqui ó visite o nosso canal fortaleça ajuda a fortalecer nossa página a vossa visita compartilhamento dos vídeos que ajuda a agregar valores e deixa também o tema daquilo que você quer ouvir em mais um papo sem rodeio e aqui vamos nós o direito de opinião hoje as pessoas acreditam que elas têm suas opiniões e que expor essa opinião pública ela tem sim de certo as suas consequências o x da questão não seria você ter apenas uma opinião ou quem deve expor opinião a público ou quem sabe ao expor essa opinião a contestação geral daquilo que se acredita ou até mesmo a aceitação ou não de que sua opinião seja contestada ou discutida vale ressaltar que se alguém tem opinião a respeito de algo esse alguém deve ter e buscar argumentos sustentáveis para manter a base dessa opinião se as pessoas concordam não isso aí deve ser respeitado pois a partir do momento que não aceitamos ser questionado em nossas opiniões essa argumentação lógica no campo das ideias ela foge da sua essência isso faz mal para a democracia fomenta o ódio aflora a tirania e em seus ardios projetos faraônicos abrem crateras e fomentam a segregação construindo grandes muros que separam homens sapientes seres pensantes de figurantes e médios filhos da manipulação midiática seres mediatistas dependentes do assistencialismo barato da política populista do pão e circo do século 21 eu postei um vídeo alguns dias atrás falando sobre a política do pão e circo depois você entra lá e você vai entender que as coincidências essas histórias são ciclicas e acontecem de tempo em tempo a grande dificuldade é que muito tem hoje em dia é que aos por as suas opiniões e os argumentos convincentes que sustentam a sua opinião ou que não a aceitação da discussão ou quem sabe uma discussão acalorada ou eloquente no campo das ideias em que teses em seus contrapontos geram as suas antiteses e gerando de uma forma aquilo que resultam as novas sínteses talvez alguém ao ver ou ouvir essa nota ou resenha ele vem contrapor contestar discordar das minhas opiniões não se expõe para que outras pessoas concordam não deixe de concordar o que vessa nesse tão polêmico tema e epígrafe eu digo é a objetividade da minha opinião pessoal e todos que adoram expor suas opiniões e quer sejam elas ou não providas de fundamentos ou quem sabe numa boa argumentação isso de certo pode até gerar discussões acaloradas podem gerar uma discussão saudável no campo das ideias com argumentações lógicas que podem trazer quem sabe um aprendizado a cada indivíduo fugindo sim da mediocridade daqueles que insistem em discutir pessoas diante dos seus escassos argumentos ser de esquerda ou ser de direita não nos faculta o poder ou autoridade de impor a ninguém que aceite as minhas opiniões pessoais a opinião é algo pessoal de cada um isso aí a opinião é de certos pilares que mantém a pluralidade no exercício pétreo da democracia o ato da liberdade de expressão assegurado na constituição do nosso país as opiniões e as suas divergências não poderiam jamais ser dogmáticas ou quem sabe parciais no contexto e tradição de um povo mesmo que em suas minorias opiniões são opiniões e as argumentações cabem ser contestadas entendam-se por relativismo a teoria filosófica fundamentada na relatividade no conhecimento recusando que toda e qualquer verdade e valores tidos como absolutos toda a verdade é relativa numa cultura ou sociedade específica o que uma sociedade aprove será correta para ela como tudo que condenar será mal em suma as minhas verdades não são as suas verdades absolutas cabe a cada ser pensante buscar constantemente a evolução das suas ideias e todas as verdades e suas contestações geram de si em fato uma boa discussão no campo das ideias um reacionário de direito ou quem sabe um militante ideológico doutrinado da esquerda cujas divergências levam ao equilíbrio de ideias sem aprofundar ao obismo do extremismo fundamentalista que impõe em suas gravames induz a guerra a ódio ambos podem conviver de uma forma harmoniosa no estado democrático de direito basta aceitar desenvolver de uma forma sapiente um bom hábito de uma discussão sadia no campo das ideias por que as pessoas que discordem de alguma coisa devem ser pejoradas ou rotuladas e o debate ao invés disso eles descem com as argumentações baixas pífia fugindo da argumentação no campo das ideias por que as pessoas que discordem de alguma coisa devem ser pejoradas ou rotuladas e ao invés de um discurso de uma argumentação lógica um debate amplo no campo das ideias elas baixam aos mais baixos níveis fugindo da argumentação lógica trazendo sim levando as pessoas as vales das separações e as imposições que geram as guerras todas as vezes que perdemos as nossas razões nos deixando levar a pequenez daqueles cujos argumentos parcos e pífios insistem em uma discussão insistem em discutir pessoas além da perda do nosso precioso tempo nos tornamos atores e figurantes ventrílocos de um enredo de um palco armado por manipuladores mediáticos autarquias da política do ponto cívico oxalá quem pelo menos uma pequena parte dos líderes emergentes em suas comunidades tivesse uma visão libertadora e arrebatasse das mãos dos podres mandatários profissionais da política populista cujo ato contínuo recorrente é fazer de suas plataformas palanques políticos tudo isso em cima da miséria e desgraça dos seres humanos uma das maiores desgraças da humanidade é a corrupção porque ela é o ponto de partida para proliferar o mal no planeta pois esse mal peçonhento é o grande responsável por centenas e centenas de milhares de formas de destruição da vida em seu sequencial prêmio desde os turbulentos eventos denominados regulação francesa em 1789 1815 de acordo com alguns historiadores inaugurou a idade contemporânea os conceitos de direita e esquerda fazem-se representantes no debate das políticas ideologias sobretudo no mundo ocidental nesse contexto procuramos explicitar a relação desse conceito com a ambiência revolucionária da França bem como identificando um de o outro isso passa a ter posterior com as posições políticas conservadoras liberais de direita e progressista ou revolucionárias quando atribuímos adjetivos a uma pessoa estando ela de certo modo apontando a uma direção ou seja um posicionamento com relação a nós mesmos se eu aponto para vocês estou apontando para mim isso aí gera de fato uma concepção do meu pensamento com relação aquilo que você pensa os nossos posicionamentos e opiniões pessoais não traduz talvez aquilo em que as oposições e seus questionamentos escordados nos rotulam ser adepto da inteligência da ética são ambidestras a ausência dessa ética e inteligência também são ambidestras na direita podemos ter um envolvimento profundo com alegria bem estar confiança ou quem sabe aquela vontade profunda de conhecer alguns militantes da esquerda são seres excepcionais assim como alguns militantes da direita poderão perder as suas essências a essência do caráter de um ser humano acima da média isso tudo é relativo parte de pessoas pessoas para pessoas de uma forma erudita suas escolhas posicionamento com relação a opinião diversas não define o caráter de cada um ou seja as suas escolhas com relação a sua religião ideias posicionamento podem a vez culminar com discussões acaloradas no campo das ideias porém isso aí não remete as pessoas o seu caráter certamente também isso aí também serve para a religião a verdade absoluta em seus contextos aprofunda-se rumo ao infinito da alma humana numa metafísico algo indiscutível inquestionável transcendente não cabe a mim questionar a fé de ninguém pois a verdade absoluta no que tange a fé transcende a alma e de certo modo é algo divino uma experiência pessoal de cada indivíduo algo inefável como dizia São Paulo o apóstolo São Paulo não soube explicar isso que eu disse que é inefável é necessário que eu continue e gloriar-me a isso ainda que eu ganhe nada com isso passarei as visões da revelação do Senhor isso o apóstolo Paulo conheço o homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro do céu se foi no corpo ou fora do seu corpo não sei dizer só Deus o sabe eu sei que esse homem no seu corpo ou fora dele não sei mas Deus assim o sabe eu sei que ele foi arrebatado ao paraíso ouviu coisas inexplicáveis invisíveis coisas que o homem não cabe permitir falar nesse homem me gloriarei mas a mim mesmo a não ser nas fraquezas nesse homem me gloriarei mas não em mim mesmo a não ser em minhas fraquezas mesmo que eu proferisse gloriar-me não seria insensato porque estaria falando a verdade evito fazer isso para que ninguém pense em meu respeito mais do que em mim vê ou ouve aquilo que eu digo abominar qualquer tipo de violência a pena de execução sumária a injustiça em nome da justiça mas fazer a justiça com as próprias mãos isso é abominável mesmo que seja por uma causa ou ideal o que é mais me indigna nos dias atuais é que a opinião de cada um dos indivíduos está tomando lugar dos fatos os fatos são verificados porém as fontes podem ser até não ser confiáveis mas quando as opiniões pessoais de cada indivíduo se tornam uníssonas inquestionáveis temos que abrir nossos olhos no ato de profilaxia criar um antídoto que cure a crônica doença que a médio e longo prazo irá matar de vez a nossa liberdade de opinião ou quem sabe liberdade de expressão não podemos jamais confundir as opiniões e posicionamentos pessoais substituindo essas opiniões pelos fatos em si as opiniões das pessoas são subjetivas e elas não são e jamais serão verdades universais e absolutas cada um indivíduo tem um gosto cada um indivíduo tem a sua vontade isso depende das suas culturas das suas crenças da sua formação quem sabe da sua criação debater no campo das ideias é necessário para que cada um cidadão seja a sua ciência mas baixaram mais baixos níveis não aceitando as contestações das nossas verdades tornando-as absolutas é um atentado a liberdade de expressão o jornalismo brasileiro numa melodia uníssona profissionais da imprensa que ousem distoar dessa condução engessada em que discutir opiniões e posicionamento não conduz com a realidade dos fatos da notícia tirando a credibilidade dos veículos de comunicação são assassinados em suas reputações as pessoas informadas compartilham nas mídias alternativas fatos advindos de fora dessa grande bolha midiática informações advindas de plataformas sérias de fontes científicas assinadas por métricos das ciências fundamentadas em pesquisas publicadas no decurso do tempo de uma vida inteira são barrados por verificadores de fatos e fakes advindos do jornalismo militante de ideologias fundamentadas em suas opiniões pessoais que substituem o fato em si quem será de fato um moderador que irá definir o que será verdade e o que será mentira em nosso país talvez as minhas verdades de opinião não sejam de fato as suas crenças absolutas portanto eu não hei de impor a ferro e fogo as suas contestações porém argumentar os contrapontos das opiniões em suas subjetividades é o que leva a cada ser pensante as suas sínteses isso é acíclico de tempo em tempo eu posso mudar de opinião as subjetividades das opiniões das pessoas não pode de maneira alguma substituir os fatos a realidade dos fatos no cotidiano e vida das pessoas hoje todos que possuem as suas opiniões pessoais acabam de certo mundo expondo as suas opiniões se a opinião há mais de dois mil anos eram baseadas em célebres lideranças filósofos líderes políticos ou religiosos hoje em pleno século 21 os que possam suas opiniões as embasam no referencial quer seja político ideológico ou quem sabe até religioso a maior dificuldade que cada indivíduo tem entre si é de que cada opinião deve ser fundamentada em argumentos por enquanto muitos desses indivíduos perdem a razão dos seus argumentos em suas emoções dessas as profundezas das discussões acaloradas ofuscando o brilho ofuscando em si o brilho de uma argumentação lógica do campo das ideias debater com quem tem uma opinião uma discussão ampla no campo das ideias isso nos agrega valores isso nos acrescenta o conhecimento isso nos traz experiência daquilo que se faz talvez daquilo que não devemos fazer é muito importante para a democracia para o nosso mundo ocidental uma discussão ampla no campo das ideias a opinião é minha é minha meramente opinião porém dependendo do seu ângulo de visão os referenciais os critérios podem mudar drasticamente com relação a minha opinião pessoal isso pode se tornar uma inverdade no seu ângulo de visão talvez talvez no ângulo de visão humilpe na minha concepção pessoal discordando das suas argumentações mas como toda opinião subjetiva temos que ter sim de fato a sensatez e a razão de aceitarmos a contestação das nossas opiniões pessoais uma discussão ampla no campo das ideias os critérios da minha opinião podem ser fundamentados em argumentos convincentes ou quem sabe nas argumentações aleatórias daquilo em que eu acredito porém talvez as minhas verdades absolutas não será jamais as suas verdades universais os fatos são verificáveis porém a sua opinião pessoal a opinião pessoal de cada indivíduo é pertinente ao idealismo os fatos são verificáveis porém a opinião pessoal de cada indivíduo são e sempre serão subjetivas o marxismo e o positivismo tem os seus opostos o positivismo é pertinente ao idealismo porém o marxismo está vinculado ao materialismo na França para definir uma diretriz filosófica marcada pela adoração à ciência e pela sacralização do método científico hoje os indivíduos têm a sua opinião pessoal e cada indivíduo pode tornar a sua opinião pública essa opinião quando divulgada é muito bom os argumentos questionamentos e os argumentos tomam de certo modo um acréscimo que engrandece a pluralidade o direito e a liberdade da democracia porém a não aceitação desse questionamento das suas opiniões pessoais é um atentado e um retrocesso para a democracia e vida pública isso aí não condiz com a harmonia entre os povos muitos na sua surdez ou quem sabe numa cegueira seletiva atacam de forma de uma forma contundente aqueles que discordam e contradizem as suas opiniões pessoais tudo o que dizer do seu líder quer seja um artista um político até um um líder eclesiástico que eu não goste pode se tornar uma perseguição não não buscam ver as oposições de seu direito contraditório convertendo em argumento ou discussão ampla no campo das ideias isso se torna uma grande guerra de torcida política ideológica onde seres seres humanos são manipulados por senhores detentores de poder se tornando refém dos seus pensamentos pessoais ou seja não tem um conteúdo das ideias pensam pelos seus mentores tudo que se denuncia em relação a falta de época e desvidem liderança ou conduta se torna o que? algo criminoso quem fazer um discurso contra os ladrões da política pública se torna perseguidores até parece que a justiça se tornou Big Brother onde transformam ladrões criminosos recorrentes em vítima de perseguição daqueles que existem transparência justiça responsabilidade no que tange ao cuidado com o erário público a parcialidade na divulgação das informações torna o processo democrático de certo modo uma incerteza constante por sempre que as opiniões advindas dos profissionais da imprensa ou mídia tomam lugar dos fatos dos fatos esses profissionais de imprensa eles ameaçam de certo modo até a sua própria liberdade porque num direito pétreo constituído tudo aquilo que fortalece manter os pilares da democracia é a transparência nas informações deixando de lado a minha e a sua opinião que são subjetivas e não pode jamais tomar lugar das realidades dos fatos no cotidiano das pessoas eu posso não concordar com as suas opiniões nós podemos discutir essas opiniões uma discussão ampla no campo das ideias as suas opiniões podem até não influenciar em nada porém as suas atitudes podem mudar o mundo posso não concordar não posso até não concordar com as vossas opiniões pessoais porém defenderei com venência o vosso direito pétreo e constituído de expressá-las professor subtenente Ascioli no papo sem rodeio discutindo a liberdade de opinião vamos fazer dessa discussão ampla no campo das ideias um direito pétreo democrático porque somos todos irmãos todos somos iguais perante a lei deixando de discutir pessoas discutindo ideias mudando em si o cenário político com argumentações lógicas no campo das ideias discutindo ideias e não pessoas sejam todos felizes tenham todos sejam todos felizes que Deus abençoe a nossa pátria Deus pátria e família essa é a minha primeira pergunta